O Senhor é Pai Filho de Deus, nosso irmão Quem está com ele, não sente solidão E nem perde o rumo, sozinho na escuridão O Senhor é tudo, é palavra amiga De toda oração Faz sumir as dores Onde ele põe a mão Seu exemplo vivo É a pura perfeição Dá conforto ao pobre que perdeu sua razão Ele faz justiça e não falha não Eu quero me entregar aos mandamentos Não posso mais viver sem esse amigo Preciso aliviar meus sofrimentos Sem ele estou cercado de perigo O Senhor é Pai Filho de Deus, nosso irmão É a estrela guia e luz da salvação Vai secar as lágrimas e perdoa seu irmão Reconhece o filho que aceitou a missão Ele é o rei que morreu crucificado E pediu ao Pai Pra tirar nosso pecado Sua história é revivida em cada século E a cada dia sua volta está mais perto Eu quero me entregar aos mandamentos Não posso mais viver sem esse amigo Preciso aliviar meus sofrimentos Sem ele estou cercado de perigo Eu quero me entregar aos mandamentos Eu quero me entregar aos mandamentos Eu quero me entregar aos mandamentos Eu quero me entregar aos mandamentos